O lote 6 tem ao todo 662 quilômetros de extensão e inclui rodovias estaduais e federais das regiões oeste, sudoeste e também do centro-sul do Paraná. A BR-277 desde Foz do Iguaçu até Prudentópolis. PR-158 de Pato Branco até Vitorino. PR-280 de Vitorino até Marmeleiro. PR-180 de Marmeleiro a Francisco Beltrão. PR-483 do Trevo da Água Branca em Francisco Beltrão até o Trevo de Acesso a Salgado Filho. PR-182 do Trevo de Salgado Filho até Marmelândia, Distrito de Realeza. E BR-163 do Distrito de Marmelândia, Realeza até Cascavel. As melhorias a serem feitas. 445,4 quilômetros de duplicação, 31,4 quilômetros de faixas adicionais, 13,7 quilômetros de implantação de contornos, 112,5 quilômetros de vias marginais, 37,1 quilômetros de ciclovias, 14 passagens de fauna, 134 pontos de ônibus, 45 correções de traçado, 41 passarelas e uma área de escape.